Nesse vídeo, eu vou compartilhar estratégias comprovadas que podem acelerar significativamente seus resultados com a Lei da Atração. Se aplicadas corretamente, você vai ter resultados em tempo recorde. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Carlos Dantas, treinador mental. E aqui eu ensino tudo o que você precisa saber para criar a sua realidade usando o poder da mente. E hoje eu vou te ensinar a como fazer a Lei da Atração funcionar em tempo recorde. Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês alguns depoimentos de pessoas que já aplicaram que eu vou ensinar para você aqui agora. O Egon Viebrantes começou a ter resultados em 20 dias. Leila Maria restaurou seu relacionamento em 33 dias. O Sérgio Luiz aumentou em 300% seu faturamento, gente, em 14 dias. A Lucinéia vendeu a casa dela em 5 dias. Vamos lá aprender o que eles fizeram? Primeira estratégia, ter desejos claros e bem definidos. O que é isso, professor Carlos Dantas? Gente, ter desejos claros e bem definidos é saber exatamente na ponta da língua tudo o que você quer. Você saber o valor que você quer ter na sua conta corrente. Porque dizer, eu quero ter prosperidade financeira é muito vago. Se você ganhar 10 vezes o que você ganha, você pode se sentir próspero e você também pode desejar muito mais. Então prosperidade financeira é uma coisa vaga. O universo não entende o que é isso. Ele ouve todo mundo dizer que todo dia que quer ser próspero, ele lamenta. Com todo o respeito, tá bom? Então é necessário que você diga, eu quero ter 100 milhões na minha conta. Eu quero ter 4 imóveis. Eu quero ter uma revenda de automóveis. Eu quero ter um carro. Tá compreendendo que são desejos claros, bem definidos? Eu quero restaurar o meu relacionamento de 10 anos. Eu quero atrair uma pessoa com as mesmas características, que gosta das mesmas coisas do que eu. E não eu quero atrair um relacionamento afeliz. O que é isso? Por que é importante ter claramente definido os nossos desejos? Porque na lei da atração nós precisamos pensar o que desejamos. E um pensamento ele desencadeia, ele gera um sentimento. E aí quando você pensa em algo que você quer muito, que você deseja, o sentimento que será gerado é um sentimento bom. E quando ele se perpetua, quando ele é mais presente na sua vida, isso se materializa de forma clara. Então por isso a definição é importante. Porque se eu disser pra você agora sim, o que você não quer para a sua vida, você vai saber na ponta da língua. Faz o teste aí. Não quer ficar doente, não quer ficar pobre, não quer ficar sozinho. Não quer de cabo a rabo. Aí eu pergunto, e o que você quer? Aí você vai ter que sentar, não é verdade? Peraí, deixa eu ver. Ter uma relação, ter dinheiro, viajar. Você vai ter que pensar. E o que você não quer já está pronto. Está entendendo por que você tem mais do que não gostaria de ter? A segunda estratégia é ter pensamentos corretos para gerar o sentimento de materialização. Porque é o que eu digo, o sentimento é gerado por um pensamento. Você lembrou de um título do seu time. Na hora você vai fazer assim, vai abrir um sorriso. Porque você pensou, esse pensamento é bom, ele gerou um sentimento gostoso. Bom, te colocou numa frequência boa. Agora, se eu te falar o contrário, lembra de um momento triste, na hora você vai baixar o semblante. Você está compreendendo? O pensamento é que gera o sentimento. Ninguém consegue sentir nada sem pensar. Não é verdade? Então, ajustar esse pensamento é importante. Porque veja o que acontece. O pensamento, ele gera uma informação para um espelho universal que é o universo. É o que eu digo, não importa se você acredita ou não acredita na lei da atração, ela não está nem aí. Ela é uma lei da natureza. A gravidade não se preocupa em quem acredita nela ou não. Se você sair do seu telhado e pular, ela vai te atrair para o solo, ela não se importa se você acredita nela. A mesma coisa é a lei da atração. Você pensa o tempo todo, ninguém para de pensar. O problema é quais são os sentimentos que esses pensamentos estão desencadeando em você. Isso faz com que você atraia a sua realidade. Quando a pessoa tem muito medo de alguma coisa, o que acaba acontecendo? Ela recebe. Eu não disse? Eu sabia, eu estava sentindo. Estava sentindo ou não? Estava atraindo. Cuidado, ninguém sente. Atrai. Você só com medo daquilo. Colocava sentimento, porque esse pensamento gera um sentimento de medo, de apavoro. O que aconteceu? A coisa acontece na sua vida. Então, se isso não for uma prova mais viva da lei da atração, eu não vejo outra. A da gravidade, não vou pedir para você provar aqui, você já sabe. Não é? Mas a lei da atração é só uma questão de você perceber. E eu estou aqui à sua frente para te chamar exatamente a atenção. O medo faz você ter aquilo que não queria. O sentimento de dúvida. Nossa, eu não quero ser mandado embora, daqui a pouco está chegando lá o aviso. Pô, para. Em vez de, puxa, eu não quero ser mandado embora, eu vou estudar para prosperar aqui na empresa. Não importa se ela está mandando embora, se não está. Você não tem que olhar para fora. Você tem que olhar para o seu pensamento. Quem faz isso consegue atrair tudo o que pensa de forma correta. Ninguém vai pensar de forma correta o que não quer para a sua vida. E a terceira estratégia é simples. É a mais fácil. Dá o primeiro passo. Se mexe. Toma uma atitude. O que é tomar uma atitude? Você quer um emprego melhor. Se mexe. Estuda um pouquinho mais. Faz outros cursos. Conversa com pessoas de outras empresas. Estuda mais as empresas que você quer concorrer a uma vaga. Começa. Se mexe. O universo vai mover as coisas e as pessoas para isso acontecer. Você quer montar um negócio. Quer ter um comércio. Compra a primeira caixa de um alimento. Projeta. Faz a lista do que você vai revender. O dinheiro vem depois. Você já está dando os passos. Você já está movimentando. Já está planejando o seu negócio. Ainda que escrevendo num papel. Ou seja. Dê o primeiro passo. Gente. O passo mais importante de qualquer caminhada. É sempre o primeiro. Porque depois do primeiro vem o segundo. O terceiro. E assim sucessivamente. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Pulando etapas. Se esse vídeo te agregou. Te acrescentou alguma coisa. Deixa seu like. Se inscreve. Compartilha com as pessoas que você conhece. Vamos lá. Compartilha com a família. Com os amigos. Com os colegas de trabalho. Porque quem é que não quer acelerar seus resultados com a lei da atração? E não adianta gente. A lei da atração é a vida. É o que nós vivemos. Ela é uma lei da natureza. Ela não está. Nada muda. Acreditar ou não acreditar nela. Agora muda quando a gente aprende a usá-la de forma positiva. Favorável a nós. Então, se a gente puder estar compartilhando isso, é maravilhoso. E não sai do vídeo ainda não. Deixa aqui nos comentários qual foi a estratégia que você gostou mais. Isso é super importante para mim, porque eu leio todos os comentários e isso faz com que eu melhore cada vez mais os conteúdos para entregar para vocês. Até o próximo vídeo. Foi um prazer inenarrável. Um beijo no coração. Foco, fé e resultados. Foco, fé e resultados. Obrigado.